Produção de camarão marinho fora do litoral. Será que isso é possível? A viabilidade comercial desse tipo de cultivo depende muito da densidade de estocagem, ou seja, quantos quilos de camarão por metro cúbico é possível despescar. Este projeto tem duração prevista de 12 meses. Ao final, pretendemos fazer uma entrega tecnológica para o setor produtivo, sugerindo a melhor densidade de estocagem com sua respectiva viabilidade econômica.